Bom dia domingo, tudo bem gente? Gente, hoje é dia dos pais, que se comemora o dia dos pais, dia de pai, de mãe, de marido, de tudo é todo dia, mas é um dia que se comemora. Eu não tenho meu pai há muitos anos e o Wagner também não tem o pai dele há muitos anos e nós não temos filhos humanos, mas temos a Pimpim e temos a Mia, então somos mãe e somos pai. E a gente vai fazer um churrasquinho assim mesmo, né? Um bom motivo pra gente criar pra fazer churrasco. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, só um pouquinho. Eu vou fazer uma saladinha de maionese e vou botar uma bataquinha pra cozinhar, enquanto eu assisto os vídeos que eu gosto de assistir. Então é isso, a minha tarefa de agora é essa. Eu botei um cafezinho, eu já tomei meu café da manhã, mas eu sou uma pessoa que adora o café, então eu vou tomar mais um cafezinho. Eu não vou conseguir fechar só essa panela aqui, filmar e fechar. Então é isso que eu vou fazer agora. Olha a sujeira que tá isso aqui. Que nojo isso. Eu ainda comentei com ele ontem que eu achava que era pelo que tinha aqui. Sujeira, poeira, sei eu. E ele vai trocar agora. Aí ele parou pra ver qual a melhor estratégia pra fazer isso. Já volto. Olha o estado disso aqui. Tava quebrado ali, é isso? Por isso que tava vazando? E agora ele vai botar o novinho aqui. É rápido, né, mãe? É, bem rapidinho. Ainda bem que eu deixei tudo limpinho. Ele fez um estrague aqui no chão. Essa é a parte mais delicada da história aqui do negócio. Tem que achar o... O tamanho certo, porque ele vem com três tamanhos, pelo que eu me lembro. E aí tem que descobrir qual o tamanho certinho. E aí depois lá na outra boquinha, que são duas boquinhas, né? Aquela lá que eu tô mostrando. E a que vai na pia, na verdade. Vai na pia, é rosca. Acho que é um tamanho universal. Um pouquinho a coisa menos. Aí passa essa fitinha branca. Eu não sei o nome disso. Passa a fita, não é? Veda, prem. Veda, veda a fita. E lá, naquele que tá aparecendo lá, ó. Que tá... Que é o tamanho que tem que escolher o tamanho, ó. Que é o que ele tá fazendo agora. Daqui a pouco eu volto. Olha que trabalha bem feito. Meu marido é muito caprichoso. Olha só. Pra prevenir, a gente vai deixar alguma coisa lá embaixo. Porque a gente vai ver se vai pingar ainda ou não. E aqui eu vou botar... Vou continuar com o meu paninho aqui. Que esse paninho tem manda. Eu deixo ele aqui assim. Se caso pingar, não vai direto pra madeira. Porque ele não me atrapalha em nada aqui. E... Tá limpinho, né? Esse aqui, pra ser mais transparente, a gente vai conseguir ver mais fácil. Se tiver alguma coisa trancando. Então é isso. Um item da lista, check. Misturando a minha saladinha de maionese. Que o dia tá mais do que especial. Tá eu, meu maridinho e nossas filhas. Olha que bonito. Depois eu vou mostrar pra vocês o que ele separou ali pra gente... Pra ele fazer o churrasco. Daqui a pouco eu volto. Fruto do meu trabalho. Olha a churrasqueira. É linda essa churrasqueira. Vai. O marido tá queimando os gravetinhos que eu... Lembra que eu mostrei que eu cortei tudo? Tá aí. Meu marido vai erguer agora as duas partezinhas do filézinho de porco. Esse aqui é só carne, né? Não tem osso nenhum. E agora tem os pedaços de frango que ele picou bem picadinho assim. Separou a coxa da sobrecoxa. O cheiro, pena que vocês não conseguem sentir. Olha o caldo disso. Olha isso. Ele botou cebola, alho, vinagre, um pouquinho de água, um pouquinho de sal e temperinho verde. Olha isso. Olha o que é essa maravilha aqui. Olha isso aqui. E agora do outro lado, olha aqui. Deixa eu chegar mais perto. Olha o que é essa churrasqueira. Tá muito lindo isso. Até daqui a pouco. O líquido que ficou ali, que ele sube, que ele fez, que ela mistura, ele vai jogando por cima. Aqui tem salsichão, que ele não mostrou. O filézinho, esqueci o nome. E o franguinho lá, ó. Já começou a ficar douradinho. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu dar uma passeada aqui pra vocês olharem. Olha que soa-se fogo, cor de violeta. Lindo, 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 lindo. Oi, gente. Chegou a hora de saborear o churrasquinho de frango, galeto, na verdade, e carninha de porco. Eu vou deixar vocês um pouquinho comigo, pra vocês participarem do nosso almoço. Sejam bem-vindos. Estão servidos? Deixa eu dar uma colher pra salada. O cheiro tá... Olha o que é esse pedacinho de porco. Olha o que é esse pedacinho de porco. Olha o que é esse pedacinho de porco. Tá bom, né? Hum, hum. Tá pronto? Tá pronto. Tá pronto. Ok. Obrigado. 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 Pipoquinha e filminho. Curtindo o marido, as filhas, descansando. Gente, só vim aqui finalizar esse vlog de domingo. Olha só, teve de tudo um pouco. Agora já está um dia lindo, maravilhoso. Eu acho que é a quarta vez que eu boto a roupa para a rua, mas eu sou teimosa. Tem que ser teimosa, porque o tempo já... Eu botei de manhã, choveu bem fininho, tirei. Aí fui botando aos pouquinhos, tirei. Aí botei mais um pouquinho, tirei. Aí eu fui dormir, descansei um pouquinho, dormi não. Assisti um filme, comi uma bacia cheia de pipoca, muita pipoca com nescau. Adoro. Fazia muito tempo, acho que uns bons meses já que eu não comia pipoca. Eu sempre acabava esquecendo, esquecendo, esquecendo. Acabava esquecendo e não comprava. Aí eu anotei na lista e comprei. Então, eu vim só finalizar esse vlog. Eu estou aqui tomando. Deixa eu tomar, mostrar. Um cafezinho, viu, Curias? Um cafezinho. Eu tomo com essa... Domingo eu tomo essa hora, eu tomo só café. Porque aí mais tarde, como a gente não janta por causa do evangelho, eu como alguma coisa mais tarde. Tipo lá pra umas sete e meia, quinze pras oito. Mais ou menos, a gente faz o nosso lanche e a gente encerra a história. Daí eu limpo tudo, deixo tudo organizado, casa organizada, fechada, tudo desligado. Aí eu fico só aqui quietinha, esperando a hora do evangelho. Tá bom? Então, a gente se vê amanhã. Tchau. Boa noite. Se cuidem. Beijo.